Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. De 22 a 28 de junho, o Centro de Ciências Naturais Exatas recebe a 12ª edição da sua Semana Acadêmica Integrada. Para falar sobre o evento, eu recebo a diretora do CCNE, Marta Daim. Olá, professora, tudo bem? Olá, Guilherme, prazer estar aqui. Também recebo a acadêmica Bruna Canova, que faz parte da organização da Semana Acadêmica Integrada. Olá, Bruna. Oi, tudo bem? Bom, professora, o CCNE agrupa 10 cursos de graduação, além dos cursos de pós-graduação. E a partir desse ponto, como surgiu a ideia de criar essa Semana Acadêmica Integrada? Essa ideia é bastante antiga, Guilherme. Desde a terceira semana acadêmica, a gente vê necessidade de integrar tanto as áreas quanto o pessoal envolvido no CCNE. E a ideia, ela foi começando de uma maneira tímida, com algumas palestras integradas para todo o centro, mas preservando as características de cada área. Cada área tem sua semana acadêmica, mas nesses momentos onde a gente tem as palestras integradas, todo mundo assiste ao mesmo tempo. E isso foi aumentando, né, com o decorrer do tempo, essas palestras integradas. Hoje nós estamos com sete palestras integradas. Nós tínhamos normalmente duas ou três. E a gente foi percebendo que existem muitos temas que são comuns e são de interesse a todos. E que é importante a gente discutir todos juntos, debater. Então, eu acho que esse modelo de Semana Acadêmica Integrada funciona perfeitamente. E acho que cada vez mais é um sucesso, assim, no Centro de Ciências Naturais e exato. Bruno, tu és uma das organizadoras da Semana Acadêmica Integrada, né? Como que vem sendo esse trabalho de divulgação e de organização desse evento? Isso. Na verdade, o nosso trabalho iniciou em março, quando todo mundo estava em férias, os DAs se reuniram, junto com a Jane, da Assessoria de Comunicação. Desde então, a gente vem trabalhando, a gente vem trabalhando em ideias para as palestras integradas, cada curso também individualizado. Então, é um trabalho que vem há muito tempo, faz, dá trabalho, mas a gente faz com bastante dedicação. Professora Marta, eu gostaria de saber de ti, qual, nessa edição da Semana Acadêmica, tem várias temáticas, pelo que eu pude observar, a programação, quais delas poderia destacar? Olha, eu acho que é importante, assim, a gente ter bem presente que os temas que vão ser discutidos nas palestras integradas, eles são realmente do interesse, não só para os acadêmicos e docentes do nosso centro, mas para quem está na academia em geral, né? Nós teremos, assim, por exemplo, conceitos físicos, como tempo, espaço e universo, professor Agnaldo Severino, que é Prata da Casa, né? E vai por aí afora, pelo Brasil, afora da palestras, então ele vai nos brindar com essa palestra. Por exemplo, ética e plágio em trabalhos científicos, isso é um tema, eu acho que muito importante, né? E muito pouco debatido. Nós teremos a professora Cláudia Barim, também nossa docente, trabalhando nessa temática. O Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo e que teve aí uma repercussão muito grande, aplicação, então nós teremos o professor Alessandro da Alcoal Lúcio tratando desse tema, principalmente falando das perspectivas que o Ciências Sem Fronteiras terá. Então, certamente é tema de interesse. Estatística aplicada a todas as áreas, hoje não há trabalho acadêmico que não necessite de estatística, né? Então nós teremos um palestrante externo para falar a respeito disso. Análise forense de documentos digitais, né? Um tema super em moda, super atual e certamente de interesse para todo mundo. Nós teremos o doutorando Felipe de Oliveira Costa, que é lá da Unicamp, é um dos nossos convidados para falar nessa temática. E também um trabalho bem interessante, que é a visão mágica das ciências, com o professor Marcos Dimas Gubitoso, que é lá da USP. Ele vai falar do quanto é importante nós nos surpreendermos, por exemplo, com mágicas e coisas desse tipo e o quanto tem de ciência nas mágicas, né? Então, certamente, assim, a gente acredita que essas temáticas todas sejam de interesse de toda a academia, né? Como um todo. E a gente tem certeza, assim, do sucesso, porque, como a Bruna comentou, há um envolvimento muito grande dos acadêmicos nessa programação toda. Essa programação não somos nós, direção, que impomos ou colocamos. Ao contrário, nasce deles, né? Sob o comando lá da Jane, da Lacorte, que é da nossa assessoria de comunicação. Ela reúne eles semanalmente, ela ouve as expectativas, ela auxilia eles a fazerem os contatos com os palestrantes. Então, eu acho que é isso que é importante, é nascer do meio acadêmico, das necessidades que eles têm. Acho que essa é a... Sobre isso, eu queria fazer um questionamento. Vem bastante palestrantes de fora do Estado, até, né? Como que foi feita a escolha desses nomes por parte de vocês? Não sei se a Bruna responde, mas... É, na verdade, com... Como a professora disse, a gente tem reuniões semanais. Toda semana, os DAs se reúnem. Então, a gente discute qual seria o melhor palestrante para essa palestra, qual a melhor palestra. Então, o nome do palestrante é uma iniciativa de todos os DAs. É uma decisão tomada por todos os alunos, não parte de um só. Todo mundo senta e discute qual é o melhor palestrante, qual é o melhor horário, qual é o melhor tema. Bom, de acordo com a programação da Ferga, também pude dar uma olhada. Tem algumas atividades que não necessariamente são uma palestra. Eu vi que tem uma visita, uma vinícola também, né? Dentro da atividade. Qual é a importância para o estudante de Química, para o estudante de Química, de conhecer esse processo de produção de vinho, por exemplo? Por exemplo, sair daqui do campus e conhecer, na prática, o processo de produção. Bom, eu como aluna, eu acho importantíssimo que os alunos não fiquem só na sala de aula. Eu acho que eu falando como estudante de Química, o meu conhecimento não é amplificado só na sala de aula. Eu tenho que sair, eu tenho que conhecer o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu vou conhecer novas pessoas, como é feito o meu trabalho. Eu acho isso extremamente importante. A sala de aula é essencial, mas também eu preciso sair de lá e conhecer o meu futuro trabalho. E dentro da programação também, eu vi que tem uma palestra sobre culinária vegana, né? Então, que é um estilo de vida que vem crescendo nos últimos anos, várias pessoas vêm aderindo a esse tipo de vida. Eu queria saber de ti até a professora, qual a importância de aproximar esses assuntos que estão em pauta no mundo contemporâneo da academia e dos estudantes? É importantíssimo, né, Guilherme? Porque é o momento que nós estamos vivendo. E o nosso acadêmico, tanto quanto, enquanto acadêmico, quanto quando for profissional, ele precisa saber se posicionar frente a diferentes temas, né? Então, ele precisa ter a sua visão crítica, ele precisa ter o seu conhecimento, né? E isso vai desde a culinária vegana, como você falou, até a nanotecnologia, porque nós estamos, assim, com uma diversidade, né? Que a semana mostra isso. Então, eu acho que é importante o nosso acadêmico, ele se posicionar, ele ter uma visão crítica, lembrando que ele está sendo formado como um cidadão, né? E muitas vezes um cidadão que será o responsável pela formação de outros, porque a maioria dos nossos cursos são licenciaturas. Então, é importantíssimo esse crescimento nessa formação. Uma outra coisa que eu acho importante salientar, Guilherme, é que o início da semana acadêmica, ele se dá com a Copa do CCNE. Essa Copa vem acontecendo, talvez, há uns cinco anos, eu não sei bem ao certo, mas acho que há uns cinco anos, e também, organizada por eles, no sábado e no domingo anterior ao início da semana, aqui nos ginásios da Educação Física, acontecem os torneios de futsal feminino, masculino, vôlei e truco. E é bem interessante, porque aí o pessoal providencia lá as medalhas, e daí na abertura da semana a gente faz a entrega das medalhas e troféus às equipes vencedoras. Interessante, promove uma integração até entre os cursos, né? Perfeitamente. Acontece isso com muita facilidade, quando se coloca o esporte no meio, né? É importante salientar que na Copa, um aluno da Química, por exemplo, pode formar uma equipe com um aluno da Geografia, não necessariamente dos mesmos cursos. Então, é mais uma integração dos cursos. Para adquirir a integração. Bom, Bruna, tu pode falar para a gente como que o estudante pode acompanhar os horários da programação das palestras, e também quais são os horários das palestras integradas? Bem, a programação de todos os cursos, juntamente com as palestras integradas, está no site do SCNE, o fcm.br.scne. Lá tu encontra a ficha de inscrição e também a programação de cada curso. Nós temos palestras integradas em todos os turnos, pela parte da manhã, tarde e noite. Por exemplo, o curso de estatística é um curso noturno, então, geralmente, os estudantes só podem assistir as palestras noturnas. Então, a gente tenta abranger todos os cursos, por isso, os horários são bem diversificados. Bom, vocês têm o acompanhamento de como vem sendo as inscrições, os números, até agora? Até agora, exatamente, não temos, porque são os cursos que recebem, os D.A.s que recebem as inscrições. Nós não temos ainda o montante de hoje. Certamente, amanhã, que é o último dia das inscrições, nós teremos um panorama mais real. Mas, na experiência que a gente tem nos últimos anos, a gente teve, assim, entre 600 e 800 inscritos ao todo. Então, realmente, é um bom evento. O que vocês acompanham nos corredores e de conversas, vocês esperam superar até os números dos últimos anos com relação à semana acadêmica? Não sei exatamente se a gente consegue superar. Talvez a gente consiga manter essa média, porque a gente sabe que nem todos os acadêmicos são 100% envolvidos com o curso. E, hoje em dia, eu posso falar como docente há 23 anos, eu noto hoje um comprometimento um pouco menor do acadêmico do que no passado. Mas, certamente, assim, como há um envolvimento deles, desde a programação até a finalização do evento, aqueles acadêmicos que são envolvidos com o curso, que já são maduros o suficiente para entender o quanto isso é importante, certamente esses estão presentes. Então, é algo que começa, assim, no início, cativar não significa, a gente já viu isso também, não é a propaganda que vai, não é a divulgação lá dentro da sala de aula que vai trazer esse aluno, é inserir ele no sistema de organização. Quando ele está inserido e ele consegue opinar, ele acaba se envolvendo mais. Tá certo, professora. Gostaria de agradecer a tua presença aqui no TV Campos Entrevista, desejar uma ótima semana acadêmica integrada para vocês. Muito obrigada, Guilherme. Então, só para reforçar, as inscrições vão até amanhã, nos diretórios acadêmicos. As programações estão no site do CCNE, importantíssima a participação dos nossos acadêmicos. Obrigado, Bruna, pela participação e bom evento para ti também. Obrigada, eu que agradeço. Bom, TV Campos Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campos no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho